E fala galera do YouTube Liponara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje gangue, estou aqui começando mais um episódio de Raft, vamos carregar o nosso jogo e pessoal, uma curiosidade aqui pra vocês, quando eu comecei minha série de Raft aqui no canal, eu sempre olhava muito no começo dos vídeos essa jangada aqui do menu e eu falava pra vocês, pessoal, o meu objetivo é pelo menos fazer uma jangada tão bonito quanto essa, tá ligado? Uma jangada tão bonita quanto essa daqui do menu e hoje, pessoal, a gente tem uma jangada, meus amigos, que eu acho que é bem mais top do que essa jangada aqui do menu, né? Lógico, uma jangada bem maior e tal, só que eu acho que em quesito de organização, aquela jangada do menu ganha, pessoal, a minha jangada tá top, tá bem completa, só que tá mal organizada, galera, e eu sei que vocês estão comentando aí, Lipão, por favor, arrume a tua jangada, organize ela, só que, galera, eu não posso organizar ela, tem o filho pra criar, olha só, tem a Florentina, tem o Florentino, tem a Manhosa também, que é a nossa lhaminha, que a gente pegou no último episódio, deixa eu ver se ela tá com o crachá aqui, ó, tá assim, ó, Manhosa, olha que legal, hein? E, pessoal, hoje eu acho que eu vou pegar algumas madeiras aqui dessa ilha incrível, olha só a altura dessa ilha, mano, é muito gigantesca, então, vou pegar algumas madeiras aqui no episódio de hoje pra gente fazer um estoque e conseguir aí terminar a construção da nossa jangada, pelo menos reformar ela, e aí depois eu vou dar o pé, gente, porque eu não tô achando terra, gente, eu tenho que achar terra pra expandir a minha jaulinha aqui, ó, a minha, a criação, né, dos animais, porque ele sem comida, pessoal, é um problema, ele sem comida, tem que ter muita comida, agora a gente tem três bichão, mano, nervoso, então, gang, sejam todos muito bem-vindos, não se esqueçam de deixar o joinha, pessoal, o like de vocês ajuda muito mesmo, não só o vídeo, mas o canal também, galera, então, quando eu falo pra vocês, se vocês gostam do Mano Lipão, deixa o likeão, não é em vão, não, pessoal, deixa o likeão mesmo, beleza? Quero ver todo mundo aí que assiste o canal, que gosta aqui dos vídeos de Raft, explodindo o like, vai levar só um segundinho mesmo, e, galera, eu nem vou colocar a meta no episódio de hoje, vamos ver quantos joinhas a gente consegue aqui nesse episódio, quanto com vocês da gangue, beleza? Então, pessoal, deixa o likeão, beleza? Sem moderação, daquele jeitão, mano, daquele jeitão, e, manos, eu sempre começo os episódios, ah, só colocando comida ali, mas eu já tenho comida aqui na mão, ó, Já tenho comida, daquele jeitão, meu, vai segurando, vou colocar mais algumas outras comidas ali, talvez, mas eu pego fruta pra comer, então, tá tranquilo, eu acho, meu, já vou começar a pegar um monte de madeira já, pessoal, deixa eu só ver se as, se as lhamas, se as cabras estão com comida, eu não posso esquecer, pessoal, deixa eu ver aqui, sucata, parafuso, eu vou, eu vou fazer um machado novo, pessoal, mais um machado de metal, Pra eu pegar bastante, pra eu pegar bastante madeira, velho, fiz o, fiz umas, vou pegar aqui umas folhas, ó, fiz corda, agora só volta parafuso, beleza, mais um machadão aqui, nervoso! Hum, tá ficando de noite já, manos, eu acho que eu vou esperar amanhecer pra pegar madeira, eu acho que eu tô conseguindo organizar, aqui tem areia, argila, tintas, aqui já deixei as partes de metais, ó, barra de cobre, barra de metal, aqui era pra ser pedra, mas tem plástico, Aqui tem folhas, meu, até que não tá tão desorganizado assim, pessoal, aqui tem de tudo um pouco, né, aqui, é, tem uns três baús que eu preciso arrumar, Ah, e hoje, galera, até já tava me esquecendo, hoje a gente vai tentar pegar lã pra fazer uma mochila, vocês estão comentando muito aí pra eu, pra eu pegar uma mochila, fazer uma mochila, Eu sei, galera, que mochila é importante, isso aqui, eu não consigo fazer mochila sem ter lã antes Eu tenho que ter lã antes de fazer a mochila, agora a gente tem uma lhama Que vai me ajudar a pegar lã, eu acho que a lã, a lã eu consigo com a lhama O certo seria com ovelha, né, eu acho que é a ovelha ainda, eu vi que teve um estrito que comentou no último episódio Que aqui perto dessa ilha, ele me falou que tem uma ilha muito top, que é uma ilha que tem um avião, que tem um helicóptero ou algum avião Ele me falou que eu tô pertinho dessa ilha, mas eu tô com medo que o vento me lance pra outra direção, gente, isso aqui é o meu medo Mas enfim, vamos aproveitar, já que aqui tem bastante madeira Quero fazer um estoquezinho de madeira aqui, ó Aproveitar, né, gente, daquele jeitão Além de pegar madeira, já pego coco também Eu me lembro que tinha um baú cheio de madeira, gente E eu comecei a fazer o... a minha casa, aquela casinha que ainda tá incompleta E essa madeira aqui? Não tem... essa aqui não tem como pegar, ó Pra pegar só aquelas palmeiras mesmo Essas árvores aqui não tem como quebrar, não E vamos nessa, daqui a pouco eu já vou começar a navegar Inclusive o instrutor me falou que tem uma ilha aqui perto que tem ovelha Eu não sei se tem ovelha no raft nessa nova atualização Estou perto de Jones E, mano, tem pouca árvore, né, tipo assim Tem muita árvore, só que eu me esqueci de avisar pra vocês que tem muitas dessas árvores aqui, ó Tem poucas árvores que a gente consegue pegar madeira, velho É pouquinha mesmo Ali embaixo deve ter mais algumas Ah... Tem uma galinha, pessoal Ah, não sei se vou pegar uma galinha, mano Na moral, velho É mais comida pra dar, velho Se eu ter uma galinha, velho, é mais comida que eu vou ter que... arrumar, velho Vai dar, velho, ó Um rolê insano, meu O que tá rolando aqui? Oxi Ah, tava triste, mas já comeu Ah, vocês viram que ela comeu? Meu, que bizarra A lema tava triste Mas ela acabou de dar uma bocada ali no capim e acabou comendo Meu, ela tava, tipo, com a cabeça pra baixo, assim Eu falei, oxi Já molhei, né? Tá maluco, brother Não brinca com essas coisas, não, bicho Tchau, ilha! Chegou a hora, pessoal, de dizer adeus Adeus não Até logo, né? Pode ser que um dia eu encontro essa ilha de novo É difícil, meu Eu já achei, tipo, de novo algumas outras ilhas Mas é difícil, velho Vamos em direção ao vento Essas bandeiras aqui vermelhas Elas... Miguinho, ó Se a bandeira vermelha tá apontando pra lá Quer dizer que o vento tá naquela direção E aí a minha vela eu tenho que colocar naquela direção, tá ligado? A vela sempre tem que tá na direção da fl... É flâmula Tô bem certinho o nome aqui, senão eu vou falar... É flâmula Tô me distanciando Ó, 170 metros Essa aqui que era a ilha que eu achei Tô me distanciando Tchau, ilha Tchau, ilhazinha Nossa, meu Que saudade Mas, velho Deu pra gente fazer umas explorações incríveis Umas explorações sensacionais Eu vou... Meu, vou expandir esse negócio aqui, brother Cadê meu machadão aqui? Meu machadiones Tá, beleza Beleza A verdade é que eu vou quebrar Aqui vai ser uma... Uma cerquinha aqui, ó Desse jeitão Falta prego Ah, não Ah, não Você tá próximo do limite, hein, tutuba Tá maluco Prego Show Quebra isso aqui, ó Boa Agora temos mais comida Eu tenho um filtro de água aqui Só pra dar comida pros animais Ó Aê Daquele jeito A cabra tá comendo, mano Eu tenho que monitorar Se os meus animais estão se alimentando bem, gente Eu tenho que ficar fiscalizando eles Daquele jeitão Vamos ver então, galera Se a gente encontra uma nova ilha Tô ansioso, hein Tô ansioso Deixa eu ver se... Aqui no meu... Eu tenho que seguir sempre o meu rádio Aqui em cima no rádio A gente sempre consegue as localizações 1280 metros Fica pra onde mesmo? Fica pra frente Bateria Ah, eu consigo usar uma bateria nova De boa Deixar sementes aqui Plantar aqui, ó É só no Ravitch que isso acontece A gente planta árvore Olha só o tamanho dela, ó É uma mini palmeira Depois ela vai crescendo As ideias Meu, aqui em cima Eu tinha que ter um filtro de água Eita Eita, Lele Peguei duas penas só, bicho Cadê o parceirinho, mano? Nunca, né, pessoal? Quais as chances de eu acertar? Nunca Só que a gente tem que bater muito pra... Pra... Na verdade, eu acho que com a lança Eu conseguiria, mano Com a lança Cinco penas Tô com algumas árvores aqui Tá show É Vamos... Meu, eu vou nessa direção aqui, ó 1.200 metros Fica pra lá, ó Pra cá Só que o vento não tá ajudando, ó O vento tá dando uma trollada Eu tenho que pegar plástico Sabe o que eu vou fazer? Falei Nossa Meu barco tá muito Caótico aqui Nossa Dropei tábua Deixa eu comer Essas três batatas aqui Tábua Isso aqui é folha de palmeira Então dá pra deixar aqui De boa Nossa Lotei meu inventário, gente Ó Vou fechar aqui Aqui Com cem madeiras Gangue Chegou a hora mais aguardada de todas Vamos pegar aqui a tesoura Deixa eu guardar isso aqui Pegar a tesoura E vamos pegar a lã Da lhama Não sei se tem como pegar a lã A pele, né Meu amigo É, lhaminha Não fica assim não, lhaminha Vou te trazer aqui, lhaminha Aqui em cima Na minha casa, lhaminha Longe das Se não as cabras vão ver Lhaminha Cortei a pele, ó Caraca Calma, lhaminha Tá passando mal Tá desmaiando Come, come, come Aê Boa menina Meu Ficou peladinha, mano Olha isso Peguei a A lã Da lhama A lã Da lhama Ó, ó, ó Ficou pelada, mano Ó Que isso Tadinha, mano Ah, mas Ela não tá sentindo tanto calor Como eu tava sentindo antes Tá feliz, ó Tá feliz, né Lhaminha Cortei a A pele dela, pessoal Olha como que ela ficou top Tem como cortar mais? Eu acho que não tem Nossa Senhor Era, pessoal Tá muito de leite Meu, tá carregado de leite, pessoal Olha isso As cabras Meu, vamos pegar o leite de cabra Vocês gostam de leite de cabra, pessoal? Falam que o leite da cabra É o leite mais saudável que tem, né, meu? Eu ouvi falar Mas parece que é ruim leite de cabra, mano Meu, a segunda vez que ele quer comer isso aqui Safado Tá, show Agora finalmente eu vou fazer a mochila, mano Mas, daquele jeito Na verdade eu vou aprender A fazer a mochila Depois pra fazer a mochila Outro esquema, ó Eu venho aqui Pesquiso Aprendi o capacete Aprendi a O... Não sei o que lá Bota e mochila Show Mochila Preciso de seis lãs, pessoal Seis lãs Além de bonita Expande seu inventário Uma mochila Preciso de seis lãs Armadura Protege o seu tronco Reduz Farpas Perneiras de couro Uma bota Uma bota, né Legal, legal Eu quero fazer um oxigênio também, gente E oxigênio nem é tão difícil assim pra fazer Oxigênio Pote de argila Meu, eu tenho argila aqui, mano Tu tá moscando, bro? O que que eu posso fazer com o pote? Tô com o potinho, galera Ó Tem como tirar a leite do pote? Não tem É só com o balde Tirou Vou Tirou o leite da cabra, pessoal Ó Tirei o leite da cabra Bebi Eu acho que agora não tá bugado Ah, deu dois baldes Não, deu um, deu um, deu um Agora não tá bugado O balde Lembra que o balde tava sumindo, pessoal? Toda vez que eu tirava o leite Da cabra e bebia o leite O balde tava sumindo Aí toda vez eu tinha que fazer um balde novo Aí eu até ficava pensando Nossa, mas o maluco come o balde também As ideias Mas agora não Consertou esse bug Eu vou tirar isso daqui, rapaziada Tem uma cerca dupla aqui, ó Eita Nossa, o que que eu fui fazer, véi? Calma lá Meu machadão eu deixei lá em cima, eu acho Eu tinha feito Primeiro uma Um Um Cercado Mas depois eu fiz outro Tá aqui, ó E aí esse cercado que eu tinha feito antes Acabou ficando aqui Sapado Tu mesmo Pilantra Uma princesa mesmo Esse tutuba Quebra Quebra isso aqui Boa Daquele jeitão Pra eu deixar mais organizado aqui Ah, eu nem vou botando aquelas pedras ali, não Passando voado Abra tudo Mano, que legal, gente Agora eu tenho que achar um monte de De lhama Pra pegar A pele delas, mano Essa aqui já é minha quarta lhama, né Se eu tivesse Cuidado bem das outras, mano Eu já teria Pele suficiente Opa Nasceu de novo a pele da lhama, pessoal Ó Tchic, tchic, tchic Vou pegar a tesoura e cortar tudo, bicho Não, vou deixar ela com pele não, mano Bicho Ah, nem adianta a gente Passar ali por perto Acabou a bateria, né, bicho Droppou Droppou-se Colocar uma Eu já tinha até feito uma bateria nova Nossa, muito longe Meio poucos caem ainda Mas enfim, mano Estamos navegando Em busca de uma nova ilha E este episódio Tá já ficando ao fim Deixa eu só pegar aqui A minha Deixa eu desligar Esse trem aqui Desliguei No próximo episódio Eu vou tentar chegar Nessa ilha aí No 1000km E pra finalizar Tchic, tchic Só vou Pegar um pouco aqui De lã de novo Ilha minha Aqui pra todo mundo te ver, ó Ó Ó Ó Daquele jeitão Daquele jeitão Olha como que ela fica bonita, mano Tá maluco Mas enfim, galera Vou finalizar aqui o episódio Quem gostou Explode o legão Pra fortalecer Não se esqueça também De clicar no botãozinho E inscrever-se Aqui embaixo do vídeo Pra ninguém perder Os novos vídeos do canal Certo? Eu tô com medo Que essa lema aqui fuja Fica aqui E é isso, manos Um abração aqui do Mano Lipão Até a próxima E fui Tchau, tchau 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 Tchau